Boa tarde a todos, está ligado? Antes de mais, cumprimentar... Bom, nós estamos aqui com problemas técnicos. Sim, mas eu acho que... Não conseguem ouvir. Eu não tenho a projeção de voz da doutora Tânia Carvalhais Pereira, que não poderão verificar mais adiante, mas eu creio que consigo fazer-me ouvir, que é sempre bom. O Sr. Presidente consegue ouvir, então? Manda aqui a parte pelo todo. Já está a funcionar, não é? Pois bem, como referiu o Sr. Presidente, aproveito para cumprimentar na sua pessoa todos os momentos da mesa. Irei, nesta minha intervenção, debruçar-me sobre o tema da avaliação da implementação. Se mais, permite-me também cumprimentar aqui o Sr. Engenheiro Ivera Lopes, Presidente da Confederação de Comércio e Serviços, que nos acompanha agora também durante a parte da tarde, também é um ilustre associado do Centro de Arbitragem Administrativa. e debruçar-me-ei sobre a avaliação da implementação do regime da arbitragem tributária. Todavia, a análise de uma política pública compreende cinco etapas fundamentais. O problema, agendamento, formulação, implementação e só depois a avaliação, que é, portanto, a etapa derradeira, que antecipa a mudança e a introdução de eventuais melhorias. Por razões de tempo, incidirei fundamentalmente na etapa da avaliação. Todavia, na medida em que a compreensão desta etapa final depende do enquadramento lógico das outras fases, abordarei também, desde já, o problema. Pois bem, definição do problema. O problema político subjacente à adoção da arbitragem tributária é, e digamos sem subterfúrgios, o congestionamento dos tribunais tributários de primeira instância. Problema que teve a sua origem, antes mesmo da reforma de reorganização da implantação geográfica dos tribunais de jurisdição administrativa e fiscal, que apenas em 2004 os processos fiscais transitariam administrativamente da esfera do Ministério das Finanças para o Ministério da Justiça, deixando de funcionar, portanto, desde essa altura, e apenas desde essa altura, no mesmo edifício que os serviços de finanças. À data dessa reorganização, portanto, estamos a falar de 2004, os tribunais tributários de primeira instância apresentavam já um défice de cerca de 30 mil processos pendentes, situação que seria agravada em função da mudança de instalações dos tribunais e da remessa física dos processos. Ora, o estudo dos processos na jurisdição tributária, desde o período de reorganização da implantação geográfica dos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal, em 2004, até o ano da implementação da arbitragem tributária, que, como sabem, ocorreu apenas em julho de 2011, permite extrair várias conclusões, que, aliás, já foram largamente explicitadas durante a sessão da manhã, acerca das causas da evolução da pendência processual, que podem simplificar-se da conjugação de dois fatores essenciais. Por um lado, o aumento significativo da litigiosidade, evidenciado através do número de processos centrados, de 16.744 em 2010, para uma situação de 43 mil processos pendentes nos tribunais tributários em 2011. E, por outro, a redução gradual do número de juízos em exercício de funções nos tribunais tributários. Pois bem, e partindo agora aqui para o agendamento, atendendo a que o diagnóstico acerca dos problemas de congestionamento de contencioso tributário português antecede, em vários anos, a adoção das medidas de política pública em análise, é importante, então, explicar o grau de urgência e gravidade que este problema motivou ao ponto de ter reentrado na agenda política em 2011, a exigência de intervenção pública para a resolução da litigiosidade tributária. Em boa verdade, o problema das pendências e da morosidade da jurisdição administrativa tributária é assumido como um problema político, pelo menos, desde o discurso tomado de posse do Presidente do Supremo Tribunal Administrativo em 2003, que era o Sr. Presidente Manuel Fernando dos Santos Serra, e que dizia o seguinte em 2003, Na base dos elevados níveis de dependência processual, encontramos ainda hoje fenómenos como da irracional distribuição de mestrados e de funcionários judiciais, a ausência de informação centralizada em determinados serviços, os trâmites excessivamente burocratizados a que obedece a circulação de informação dentro do próprio sistema judicial, os atos de mero expediente que cumpre ao mestrado realizar, a crescente judicialização de conflitos suscetíveis de regulação extrajudicial, a progressiva internacionalização do direito, a cultura jurídica de excessiva fundamentação das decisões e, particularmente, o iniludível excesso de garantismo da nossa lei de processo. Fim de citação. Portanto, em 2003 o diagnóstico estava feito. Então, por que motivo é que o assunto ou o problema reentrou na agenda política dos decisores em 2011? Diria que durante este período o problema estava diagnosticado, mas estava, todavia, confinado à hermética comunidade judiciária, perspectivando-se, então, a celeridade como um fator impulsionador da atividade judiciária no contexto constitucional da garantia de uma tutela jurisdicional efetiva que pressupõe uma decisão em prazo razoável. Ora, com a troika, algo mudou, porque, dada a situação crítica das finanças públicas, foi introduzido um fator disruptivo na compreensão ou percepção pública da problemática da justiça tributária, deslocando-se, então, o enfoque do plano das garantias dos contribuintes para uma nova dimensão, que acentuou a importância financeira do fenómeno dos bloqueios da justiça tributária portuguesa. E agora passo a citar o Sr. Presidente Supremo Tribunal Administrativo, que esteve aqui durante a manhã e que sucedeu ao Presidente Santos Serra, no caso, o Sr. Presidente em mérito do STA, Conselheiro Lúcio Barbosa. A Justiça Administrativa e Fiscal ficou, de repente, em foco, devido à prioridade atribuída aos processos de mais de 1 milhão de euros, no âmbito das medidas da troika. Qual é o ponto de situação desses processos? Estabelecemos o dia 17 de maio de 2011 como um momento-chave para fazer o ponto de situação desses processos. Foi o dia da assinatura do Memorando de Entendimento e o dia em que fixámos o número de processos de 1 milhão de euros. Nesse dia havia 1.328 processos desses pendentes, num valor global superior a 7 mil milhões de euros. Fim de citação. Portanto, eram processos que despertaram a atenção da troika. Porque, na altura, havia uma ideia que se veio a não confirmar, de que o destino de todos esses processos era a arrecadação de receita fiscal adicional para o Estado. Esquecendo-se que, em muitos desses processos, o contribuinte teria razão. Mas o foco, portanto, de atenção política em 2011 foi, portanto, um ângulo financeiro. Um novo enfoque, portanto, disruptivo em relação àquela visão tradicional que se habituou a ver o problema das pendências, mas sob um ângulo, sobretudo, focado nas garantias constitucionais dos contribuintes. Assim, o Memorando previu medidas para o setor da Justiça, sob a nova ótica do objetivo da arrecadação dos montantes, a guardar por resolução judicial e da melhoria da fotografia estatística dos processos pendentes. E, com isto, entramos na terceira etapa, a da formulação. Ora, quando se cogitou a possibilidade de se introduzir à arbitragem tributária, o objetivo era atacar as pendências. Pensava-se numa solução, uma panaceia, uma solução milagrosa, para resolver os 43 mil processos pendentes. E, por isso, é que uma das soluções seria a da migração de processos. Mas a arbitragem era, sobretudo, conhecida do âmbito do direito privado, a arbitragem comercial. E, por isso, a arbitragem em direito tributário, em direito público, em direito dos impostos, exigia que o gizuador, no momento da formulação da política pública, tomasse, grosso modo, uma de duas opções. Ou seguir o modelo da lei de arbitragem voluntária em geral, adaptando-a, em alguns aspectos, à realidade do direito tributário, ou, numa segunda alternativa, criar um regime inovador, ex novo, talvez mais decalcado das regras do CPPT, talvez mais cognoscível por parte da comunidade fiscalista. E foi esta, de facto, a segunda opção que vingou. E, em boa altura, o fez. Mas, para o ter feito, foi necessário um debate, tal como o de hoje, um debate aberto, que decorreu durante um ano, desde que foi conhecida a lei de autorização, que permitiu que o governo gizuasse em matéria de arbitragem tributária, e que permitiu um virar de agulha. Porque, quando se conheceu o objetivo de se gizuar nesta área, aquilo que seria a forma mais previsível de evolução, era colar este regime ao da arbitragem comercial, porque era aquilo que era conhecido. Mas a comunidade gigantou-se e direi que um dos principais responsáveis por este afinar de agulhas e direção foi o Sr. Presidente Santos Serra, na altura Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, e que sempre impôs um caminho de ontologicamente enquadrado e próximo do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que funcionaria, portanto, como longa-manos da Justiça Estadual no desenvolvimento de um regime inovador de arbitragem. E, hoje em dia, o Conselho Ontológico funciona, portanto, como uma ponte sólida e duradoura que liga o sistema tradicional de administração da Justiça a este sistema inovador de arbitragem tributária, que, hoje em dia, já está consagrado até no próprio ETAF a designação do Presidente do Conselho Ontológico pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. E, portanto, o legislador, em 2011, consagrou duas soluções para atacar o problema das pendências, que é, não nos podemos nunca esquecer, o zénite desta medida. A arbitragem tributária foi criada para atacar o problema das pendências. Hoje, aqui referiu o professor João Tiago Silveira, que a Justiça Fiscal é um microcosmos em termos de amplitude, se compararmos o número de pendências do sistema na sua globalidade, mas estamos a falar de um número muito considerável. Eu creio que, em 2011, haveria 5 mil milhões de euros pendentes nesses tais 43 mil processos, que aguardavam por decisão nos Tribunais Tributais do Estado. Ora, a solução temporária de curto prazo consistiu na utilização, durante um ano, em 2011, e que não foi durante um ano, da Faculdade de Migração de Processos pendentes de decisão há dois anos, da via judicial para a arbitral, com incentivo de dispensa de pagamento de custas judiciais para os Tribunais Tributários. Mas eu, sobre esta solução de curto prazo, não acrescentarei nada mais, porque a Dra. Taneiro Carvalhais Pereira irá centrar a sua intervenção nesta matéria. Ora, no que diz respeito à solução permanente de longo prazo, podem referir-se três objetivos subjacentes à sua criação, que, aliás, constam do preâmbulo do Decreto-Lei Instituidor da Arbitragem Tributária. O de reforçar a tutela eficaz dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. O segundo objetivo de imprimir uma maior celeridade. O terceiro objetivo de reduzir, portanto, as pendências. Os três objetivos enunciados partilham entre si um valor, que não é o da celeridade. A celeridade não é um valor constitucional. O valor constitucional é a garantia de uma tutela jurisdicional efetiva. E não poderemos aqui inverter a ordem dos fatores, porque não é arbitrária. A tutela jurisdicional efetiva, essa sim, pressupõe uma decisão em prazo razoável e contribui para a diminuição das pendências. Convém, antes de mais, para determinar o efetivo alcance da arbitragem tributária para a redução das pendências, delimitar o objeto efetivo da arbitragem tributária. Porque nem todas as matérias que entram nos tribunais tributários e disputados são suscetíveis de resolução na arbitragem tributária. Aliás, são uma minoria dos processos que entram na arbitragem tributária é que podem, são uma minoria dos processos que entram nos tribunais tributários é que podem entrar também que são da competência dos tribunais arbitrares tributários. Em relação, por exemplo, aos dados de 2016 publicados a semana passada, dessa competência concorrencial entre a arbitragem tributária e os tribunais tributários, apenas cerca de 4 mil processos poderiam ter dado entrada na arbitragem tributária. Creio que entraram cerca de 4 mil 150 em 2016 nos tribunais tributários de primeira instância relacionados com impugnações e apenas nessas matérias das impugnações e não em relação a todas porque, por exemplo, estão de fora as impugnações com valor superior a 10 milhões de euros para além de outros recortes das matérias em função da portaria de vinculação da autoridade tributária. Só, portanto, algumas dessas matérias, portanto, o âmbito da arbitragem tributária é muito mais reduzido do que o âmbito dos tribunais tributários de Estado. Ora, a introdução da arbitragem tributária visou, portanto, aumentar a capacidade de resposta da Justiça Fiscal. E já vamos ver mais adiante na fase da avaliação em que medida é que o terá conseguido. ao nível da implementação do regime que já estamos, portanto, na quarta etapa da avaliação de uma política pública ou melhor, da quarta etapa que antecede, portanto, à avaliação de uma política pública que se dá de seguida, esta almejada harmonização de valores entre, portanto, o reforço das garantias contribuintes e os princípios constitucionais da igualdade e da legalidade conseguiu-se através de um conjunto de pilares. Ou seja, o legislador erigiu um edifício normativo de raiz assente em vários pilares fundamentais. e que, em termos de paradigma, estes pilares são um paradigma alternativo em relação a tudo o que sempre foi a experiência da arbitragem em Portugal. Porque havia, desde os anos 80, um consenso em relação àquilo que era arbitrável no direito público. E aquilo que era arbitrável no direito público era aquilo que era, digamos assim, grosso modo, discricionário. Havia uma transposição do critério da disponibilidade da arbitragem comercial para o direito público através do conceito da discricionariedade. Ora, a arbitragem tributária introduziu o paradigma exatamente oposto. Ou seja, todas aquelas matérias em que havia alguma discricionariedade ficaram de fora e ex-professor do regime final da arbitragem tributária. Desde logo, a determinação da matéria coletada promete-se indireto. Era uma daquelas matérias que uma pessoa, ao filiar os manuais de referência, por exemplo, do professor Casalte Navais, defendia como uma daquelas matérias por excelência de afirmação das possibilidades de juízos arbitrários, havendo, às vezes, uma assimilação na alguma doutrina entre aquilo que se entende por juízo arbitral, por peritagem, por mediação, autocomposição. Ora, o paradigma que vingou da arbitragem tributária afastou-se claramente, e isto foi intencional, desse caminho. Não por acaso, a lei da arbitragem voluntária, eu, enfim, intervinho nessas discussões na preparação do diploma, não consta do elenco de normas de aplicação subsidiária, pelo menos expressamente, do regime jurídico da arbitragem tributária. Ou seja, a lei da arbitragem voluntária não é sequer norma, pelo menos expressamente, da aplicação subsidiária à arbitragem tributária. Isso, obteceu, de facto, uma opção livre e consciente do legislador de aproximar o regime muito mais das regras do Código de Processo Tributário do que da lei de arbitragem comercial. Portanto, os pilares do regime são os seguintes, consagração da arbitragem tributária como meio de resolução jurisdicional de litígios em matéria tributária, parcialmente alternativa ao processo de impugnação judicial, aplicação estrita do direito constituído, sendo expressamente vedado o recurso à equidade, funcionamento dos tribunais arbitrários no centro de arbitragem administrativa, vinculação prévia da autoridade tributária através de portaria que fixe o tipo e o valor prévio dos litígios abrangidos, designação de árbitros em regra pelo Conselho Ontológico de Entralista aprovada pelo Cado, sujeição dos árbitros a acrescidos requisitos e garantias de independência e imparcialidade, composição coletiva dos tribunais arbitrários nas causas de valor superior a 60 mil euros, previsão de uma marcha processual sem formalidades especiais com um limite de 6 meses para aprovação da decisão em regra, publicidade obrigatória das decisões arbitrárias. Bom, eu já tirei o meu curso há muitos anos, entrei na Faculdade de Direito não nesta, que ainda não existia, mas na Faculdade de Direito de Lisboa em 1995 e mesmo que existisse teria também escolhido a clássica, enfim, Tânia, não me leves a mal, mas nas aulas de Direito Processual Civil era apresentado como uma das vantagens da arbitragem a confidencialidade, sem base legal expressa, mas de facto era apresentada como uma vantagem e na própria Lei 31.86 não havia a anterior lei de arbitragem voluntária, conhecida pela lei da professora Magalhães Colasso, apresentava-se a confidencialidade como uma enorme vantagem da arbitragem e foi a arbitragem tributária que inverteu por completo esse aspecto e inverteu ao ponto de ter depois contagiado a evolução posterior da reforma do capítulo da arbitragem administrativa no próprio CPTA que, portanto, à boleia da arbitragem tributária veio consagrar expressamente também, em boa hora, portanto, a publicidade obrigatória das decisões arbitrais como um dos traços fundamentais do regime da arbitragem tributária. E, um último pilar do regime, a consagração como regra geral da tendencial irrecorribilidade da decisão arbitral. Em relação à alocação de recursos institucionais e, enfim, no seguimento de que a senhora professora Susana Vider já teve a oportunidade de informar durante a sessão da manhã, refira-se que o nível atual da autonomia financeira do CAD face ao Estado é de 97%. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que o financiamento público a cargo da Direção Geral de Política da Justiça para 2017 representa um mínimo histórico de apenas 3%. Ou seja, quanto mais à medida que o CAD cresce, à medida que há mais processos, o Estado financia cada vez menos o funcionamento da arbitragem tributária e o CAD torna-se, portanto, uma organização crescentemente autossustentável. finalmente chegamos à avaliação e na etapa da avaliação visa apurar-se os impactos efetivos de uma atuação pública. Ou seja, apurar do sucesso ou do insucesso das medidas em análise, tendo por referência os objetivos traçados na formulação. O ponto culminante da avaliação sucessiva é, pois, a formulação de um juízo acerca do desempenho da avaliação da atuação avaliada e de uma apreciação acerca da conveniência da sua manutenção ou eventual revisão. E a avaliação do contributo da arbitragem tributária desdobra-se nas duas soluções que anteriormente apresentei. A solução temporária de curto prazo, que delego a doutora Tânia Carvalhais Pereira, e a solução permanente de longo prazo. Em relação aos resultados globais obtidos, até o final de abril de 2017, deram entrada no CAD 3.200 processos, a que corresponde a um valor económico global de cerca de 700 milhões de euros, tendo sido já proferidas 2.599 decisões arbitrárias, à data de ontem, num tempo médio de resolução de 4 meses e meio. E usando como critério o valor médio dos pedidos apresentados, a maioria dos contribuintes que recorreram à arbitragem tributária são pequenas e médias empresas. 67% dos pedidos respeitam a valores inferiores a 60.000 euros. E nos últimos, só nos últimos 3 anos, o número de processos centrados fixou-se na ordem dos 800, sendo que a projeção para 2017 é de 900. Pelo que cumpre averiguar qual o papel efetivo da arbitragem tributária no quadro do objetivo central da instituição do regime ou da redução das pendências. Ora, tendo em conta que a arbitragem tributária é parcialmente alternativa à impugnação judicial e, segundo os dados publicados esta semana pela Direção-Geral de Pítica da Justiça, entraram nos Tribunais Tributários de Estado em 2016 4.143 processos de impugnação judicial. tendo em conta que nos últimos três anos entraram em média 800 processos de ano na arbitragem tributária, significa isto que a arbitragem retira e vem retirando dos Tribunais de Estado pelo menos, e numa visão por baixo, 20% de novos processos de impugnação. por isso a arbitragem tributária é incontornável no quadro de uma reforma estrutural da justiça fiscal e, nessa medida indissociável dos bons resultados obtidos por esta jurisdição, pelos Tribunais Tributários de Estado, neste último ano reduziu a pendência da matéria fiscal em 7%, o que creio que já não acontecia desde 2011, a inversão do crescimento da pendência, tal como falou hoje o Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo. Ora, a repercussão efetiva da arbitragem tributária ao nível da redução da diferença entre o número de processos centrados e o número de processos finos na jurisdição estadual e, por consequência, a avaliação definitiva do efeito real da arbitragem tributária na redução das pendências nos Tribunais Tributários encontra-se sempre dependente da estabilização do número de processos anualmente entrados nesses Tribunais, sobretudo quando respeitem a matérias excluídas da competência dos Tribunais Arbitrais Tributários. Tendo por referência os dados estatísticos que referi, a arbitragem tributária produziu os seguintes efeitos diretos e indiretos. Diminuição dos custos de litigância para o Estado e para os contribuintes em virtude da celeridade na resolução de litígios fiscais com a antecipação da arrecadação definitiva da receita fiscal pelo Estado ou na hipótese da procedência do pedido do contribuinte portanto redução de custos no valor da indenização a pagar em juros mais em carros que a prestação de garantia e o patrocínio outro objetivo outro efeito redução do volume de processos centrados nos Tribunais Tributários no domínio da competência material concorrencial previsibilidade do tempo para a aprovação da decisão final efeito preventivo na inclusão de litígios no sentido em que a seguridade assegura a contemporaneidade entre a legislação em vigor e a jurisprudência arbitral tributária potenciando a importância da jurisprudência com efeitos amontante na atuação fiscal do Estado e dos contribuintes em jeito de conclusão mudança ora a avaliação da arbitragem tributária é positiva na solução permanente de longo prazo e negativa na solução temporária de migração de processos neste sentido a criação de um novo regime temporário de migração de processos afigou-se uma solução adequada à prosseguição do objetivo de desconstitucionamento e está aliás consagrada no programa do 21º Governo Constitucional em relação ao futuro a arbitragem mantém-se portanto plenamente aplicável na vertente de longo prazo recomendando-se ajustes e correções ao nível da solução de curto prazo através de um novo regime transitório de migração de processos se vier a ser essa a vontade do legislador em qualquer caso o Estado atual da justiça fiscal portuguesa requer uma terapêutica alargada a muitas outras medidas sendo recomendável um plano nacional de combate às pendências na área da justiça tributária que funcionaria como uma espécie de pacto para a justiça tributária e esta conferência apresenta-se assim como mais uma oportunidade para assumir a justiça fiscal como prioridade política efetiva através de um debate informado e plural que reúne os vários intervenientes na sua aplicação magistrados funcionários judiciais autoridade tributária e aduaneira advogados contabuístas académicos e demais organizações da sociedade civil que o Cade teve a honra de promover conjuntamente com a nova direita muito obrigado Aplausos Aplausos